E aí, serverjeiro! No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre mais um núcleo americano que foge do conceito clássico dos núcleos americanos, o núcleo Willamette. Bem-vindos ao canal Mostrando! O Willamette é um núcleo que foi criado a partir de cruzamentos do Fuggles, mas cultivado em solo americano, o que acabou fazendo ele desenvolver outras características. Ele foi criado no finalzinho da década de 60 e se tornou muito popular nos Estados Unidos, sendo inclusive considerado em algumas literaturas um dos pilares da indústria americana de núcleos. Suas principais características é o terroso logo de cara, até porque ele é feito a partir do Fuggles, mas por ter sido cultivado intensamente em solo americano, ele acabou desenvolvendo outras características tão intensas quanto o terroso e que deixa ele um núcleo muito legal, que exibe aí uma complexidade de aromas e sabores que vão desde o picante, floral, frutado. Então, isso tudo se junta com o terroso mais intenso e deixa um núcleo sensacional, muito mais complexo e intenso do que o seu progenitor, o Fuggles. Por conta dessa complexidade de aromas e sabores, por ser um núcleo tão bacana, até os dias de hoje, o Willamette corresponde a 20% de todo o comércio de lúpulo americano, ou seja, é um núcleo muito popular, muito utilizado nos Estados Unidos. Ele tem uma variação de ácido alfa que vai de 4% a 6%, assim como o Fuggles não é alto, não é um núcleo que se usa para amargor, até porque tem um comulone que vai de 30% a 35%, mas com todas essas nuances de sabores e aromas, nem tem por que usar ele não amargor. Aí a gente vem falar dos estilos. Ele é feito a partir do Fuggles, ele tem terroso, ele funciona perfeitamente na escola inglesa, mas ele foi cultivado intensamente popularizado nos Estados Unidos. Então a galera por lá fez muito experimento dele com os clássicos como Cascade e Columbus. Cara, é absurdo como fica bom a combinação do Willamette e Terroso com os cítricos clássicos americanos. Ou seja, dá para você fazer o que eles chamam de English Type American Ales. Ou seja, dá para fazer American Pale Ales muito legais, combinando Cascade, Columbus, Chinook, Centennial com Willamette. Aí o empirismo é sempre importante. Testa! Em relação à equivalência, o Fuggles é o equivalente mais direto, mas o Styrian Goldin também funciona bem e o Lúpulo Glacier também funciona muito legal. Eles vão dar aí o Terroso principal, bem parecido, mas não com essa nuance complexa igual ao do Willamette. É isso aí, seu verjeiro. Mais um vídeo aqui hoje falando de um lúpulo muito legal, o Willamette. Só um spoilerzinho para vocês aí. Eu não sei se quando esse vídeo sair já vai ter dado os 500 likes naquele vídeo da minha receita principal, mas se já tiver dado, vocês já vão saber. Se não, fica aí a dica. A London London vai ao Willamette. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho